Gente, o Heitor... Não vale nada esse menino, né? Que isso, gente? Como pode? Não vale nada esse menino. Eu não falei nada. Eu estava de boca fechada. Aqui, meu amigo. Eu estava quieto. Eu não sei o que eu falo. Vai engasgar na risada. Você estava rindo do Michael Jackson. É, sim. Não conta pra gente. Vamos contar agora. Vamos contar agora. Você lida, você não sabe. A Kay Alves, a moça lá do Big Brother, ela tem um medo que o Heitor me revelou que muita gente tem e eu não sabia. Qual? Porque tem gente que tem medo de pomba, tem gente que tem medo de borboleta, né? Tem gente que tem medo de balaço. De balaço, é. Diz que tem gente, juro, isso eu li também. Tem gente que tem medo de gente bonita, não consegue se aproximar. Agora, medo do Michael Jackson, eu não sabia. Diz que muita gente tem. É? Eu não sabia, ó. Parece que é mais comum o Heitor, sabe? Mas qual é o medo do Michael Jackson? Eu não consigo entender também. Diz que não pode ver a figura dele. Que se assusta. É. A Kay Alves, a nossa participante. É uma dessa. É uma dessas. E aí, essa noite, ela jura de pé junto que ela viu a imagem do Michael Jackson. Liga pra Lene, gente. Pelo amor de Deus, não vamos perder essa. Se o Michael voltar dentro do BBB... BBB, é sacanagem com a Lene. Ela viu tudo quanto é programa falando que ele ia voltar. Ele volta lá que ela não pode entrar? Lá no canal 5, concorda? Por que ela não pode entrar? Porque a casa tá fechada. Então, concordo. É verdade. Também concordo. Sacanagem, viu? E aí, diz que ela viu a Kay, diz que Julia... Chorou, menino. É, Heitor? Ai, a gente rindo. Não, mas até ela, de certa forma, ela ri também um pouco. Assim, ela fica assustada. Mas ela tem noção do pitoresco da situação. Exato. Do pitoresco. Do quão diferente é este medo. E tem vídeo, não tem vídeo? Tem vídeo dela. Vamos ver? Juro, vamos. Roda aí. Deus do céu. Ela tem medo, tem medo real. E todo mundo ali... Amiga, ele não está aqui. Não tem nada, não tem nada. Fred, Nicásio e Miranda, tá todo mundo aqui, menos ele. E não tem um pra rir, gente. Não tem. Então, como que pode? Por isso que não dá pra entrar num negócio desse. Não dá. Se eu tivesse dormindo num quarto desse... Desculpa, gente, mas eu ia chorar de rir. A gente ia apanhar da outra falando, fica calma, não tem nada. Como pode? Gente, foi um medo muito específico, digamos. É que eu acho que nós somos muito desbocados, muito direto, né? A gente não tem empatia. A gente tem empatia. Mas é que assim, é um tráficoto absurdo. Dá risada. Pra gente desu. Ai, gente. Não pode ser assim, gente. A gente fica tóxico. Ontem teve um VT, até de brincadeira, que colocaram justamente zoando essa história dela ter medo do Michael Jackson. Então assim, é uma coisa que nitidamente, gente, não tem como não rir. Não dá pra não rir dessa situação. Ela chegou a falar que quando ela tava treinando, né? No vôlei, essas coisas, tinha atendimento de terapia, psicológico. E que todas falavam muito de cobrança, né? Que era difícil, existe uma exigência. Ela falou que o tema dela é que ela viu o Michael Jackson. Sempre ela via. Ela via o Michael Jackson. Olha. E que ela queria sair correndo. Pode ir, amiga. Coitado. E que ela queria sair correndo. E a cena dela vendo o Michael Jackson dentro do quarto é pelo espelho. Ela olha o espelho e sai correndo pra cama. Ah. E tem essa cena, Heitor? Não, não tem. Ah, que pena. Não, porque só ela vê. Só ela vê, né? É, não tem o Michael também na cena. É. Ele não está lá. Mas olha, que situação, velho. Ai, que alvo. Por falar em situação envolvendo o Ken Alves, gente, teve um participante, ex-participante do BBB aqui fora, o Rodrigo Mussi, que também se manifestou falando da Ken Alves. Por quê? Quando aconteceu aquele acidente, aquela tragédia com ele, que ele ficou em coma, correu risco de vida mesmo, ele estava saindo da casa da Ken Alves. Ah, ele saiu do jogo, foi na casa de uma amiga. Isso. Aí que ele pediu o Uber e aconteceu o acidente. Isso. Era a casa dela? Foi o 99 Taxi. Só pra... Eu falei o quê? Uber. Foi outro aplicativo. É aplicativo, não é boa, Arthur. Só pra não confundirem os aplicativos. E aí, o que aconteceu foi que saiu da casa dela. Da quem? Isso. O Rodrigo saiu da casa dela e aconteceu o acidente de madrugada, por volta ali das 3 e meia da manhã, que ele saiu da casa dela. Jogo do São Paulo, vamos deixar claro. Jogo do São Paulo, não é bom. E aí, o que aconteceu foi que a Ken Alves, ela fez uma homenagem pro Rodrigo Mussi e isso gerou uma divisão de comentários nas redes sociais. Porque muita gente achou que não foi uma falta de tato ali dela. Ela escreveu Mussi no braço dela, ao lado de uma cruz. Olha lá. E aí, o que aconteceu? Muita gente... Não gostaram? Ela tatuou mesmo. Ela tatuou o Mussi e ela mostrou na... Nossa, mas você imagina. Agora, só um recorte. Claro. A pessoa sai da sua casa, sofre um acidente e quase morre. É, Sérgio. A última pessoa que ele viu foi você. Sim. Entendeu? É, e fica aquela coisa, e se ele não tivesse vindo aqui, né? Será que foi porque veio aqui? Viu o pensamento. É. É inevitável não pensar, né? Aí ele sobrevive por quase um milagre. Bom, e aí? Aí ela fez essa tatuagem homenageando o Rodrigo Mussi. Sim. Por fim, ele participou do encontro, há umas semanas atrás, e perguntaram pra ele qual era a relação dele com a Ken Alves, como se eles tinham ficado. E aí ele falou, gente, eu conheci, mas assim, eu não tenho muito contato, só vi realmente naquele dia, não conversamos muito depois. E isso foi totalmente oposto do imaginário de todo mundo. Porque se ela fez uma tatuagem homenageando ele, no sentido do risco, de tudo, todo mundo pensou que existia um afeto mínimo de amizade, alguma coisa do tipo. Um vínculo maior, né? Um vínculo maior, e não existe. Por conta disso, a tatuagem da Ken Alves começou a ser vista com uma chacota pela internet, falando, gente, será que ela não teve noção, né? De muitas pessoas pensaram dessa forma, pela falta de noção dela. O Rodrigo Mussi começou a ser cobrado. Mal conhece o moço e tatua. Isso. E também porque, assim, muita gente entendeu como se fosse, como foi ao do lado da cruz, né? Tem um óbito, assim, coisa de... Ah! Entendeu? No sentido de como se tivesse... Como se não tivesse sobrevivido. Homenagem ao imposto, mas... Isso. Então teve essa leitura por muitas pessoas. No fim das contas, o Rodrigo Mussi se manifestou nas redes sociais pra falar do assunto novamente, porque ele estava sendo muito cobrado com relação a isso. Todo lugar que ele ia, as pessoas perguntavam repetidamente sobre esse assunto. E aí ele decidiu pronunciar. Vamos ver o que ele disse? Ah, vamos. E aí, pessoal? Ó, desde que a Kay entrou no BBB, tem me perguntado, já voltou a todo mundo me perguntar sobre o acidente, sobre a tatuagem dela. Ela estava comigo minutos antes de acontecer o acidente. Eu sei que foi muito grave na época e isso pode ter abalado. Eu tento me colocar no lugar dela pra imaginar o quanto isso abalou ela na época. E na época a gente se afastou, porque eu quis me isolar. Eu me isolei do mundo, quis ficar sozinho, quis entender tudo o que aconteceu. E a gente acabou perdendo contato. A Kay é uma menina super alto astral, divertida, gosta de desafio, é esportista, está se dando bem no BBB, vai longe. E é isso. Então, as pessoas que me perguntam, pra não tirar de contexto, ser mal interpretado. E em todas as entrevistas que eu dou, que sou perguntado sobre isso, eu falo de uma forma leve, brincando como eu encaro a vida, né? Depois de tudo que aconteceu, me sinto chato, né? Eu era muito chato lá no BBB, só queria saber de jogo e hoje eu tento ser mais leve com a vida. E as respostas também são leves. E tento levar dessa maneira, tá bom? Eu ia falar, depois de tudo que ele passou, eu acho que ele realmente dá outro peso pras coisas, né? Sim. E ele não mentiu, gente. Ele não tinha como fantasiar uma relação que não existe, no sentido pra satisfazer o público que imagina um lado afetivo muito grande na coisa, né? Ele falou, gente, eu não tenho esse vínculo todo. Ok, ela fez a tatuagem, tudo certo. Ele não ficou julgando a tatuagem que ela fez, também não entrou nesse mérito. Ele só foi real, no sentido de não termos uma relação que era esperada. Tanto que, quando ele falou isso no encontro, não rola um questionamento por parte de ninguém. Mas as caras falam que eram... Ué, mas se ela fez a tatuagem... Mas talvez essa pergunta tenha que ser feita pra ela. É, verdade. Concordo. Super, super, super. Agora, será que não é simples assim? Pensemos. Diga. Ela assistiu Big Brother, achou o moço bonito, virou fã. Fez a tatuagem com o nome dele, como muitos fãs fazem. Ele saiu da casa, ela entrou em contato. Falou, ó, eu sou assim, assim. Ele é um rapaz bonito, achou ela bonita. Falou, nossa. Acho que depois do jogo vou dar uma passada na casa dessa minha fã. Quem sabe a gente tome um café, bate um papo. Não é? E aí saiu de lá e infelizmente sofreu um acidente. E ela era só uma fã que fez a tatuagem. Mas a tatuagem foi feita depois. Ah. Entendeu? Quebrou toda a minha história. É que eu não quis interromper, tia. Eu também. A história foi por outro caminho, mas vamos deixar. Eu tive empatia. Não tinha nada, se quiser rir no final mesmo, Arthur. Falei, claro que foi. Deixaram a sua estabacaca. Toda a minha retônica. Não, eu falei, deixa ela pensar. Desse jeitinho, né? Bonitinha. E foi tão bonitinha. Foi bonitinha. Tava tão legal, né? Eu até respirei. Chegou. Eu vi que você... Vamos deixar ela acabar. Já vem. Minutinho. Eu não posso me encontrar com esses dois. Mas é todo dia isso. Certinho, ó. Ah, o Michael Jackson. Voltaram com o Michael Jackson. Não posso me encontrar com vocês dois. Ai, gente. O Michael Jackson. Ai, Deus do céu. Será que eu vou colocar... Ah, lá. Mas não tem espelho. Será que eu vou colocar trilha numa balada, lá numa festa do BBB? Será? Ela só vê quando tem espelho. Será? Você virá. É, ela viu no espelho. Nossa, mas lá o que mais tem é espelho, né? Nossa, mesmo. É que tudo reflete, né? Mas não é, não, porque quando jogava vôlei ela via. É, tia. É, não. Verdade. Então, são outras questões. São outras questões. São outras questões. Agora sim, tem gente que tem medo do Michael Jackson. Tem gente que tem medo de ser acertado, de repente, por um celular. Você tá lá no show, né, Heitor? Fazendo o seu show. Nossa. Se apresentando, cantando, levando alegria. A pessoa joga um celular. Meu Deus. Você tá pensando, primeiro, por que a pessoa foi no show, se é pra jogar um celular? Na iota, tá jogando dinheiro pela janela. E jogando dinheiro foi muita falta de noção, né? É muita falta de noção. Jogaram em quem? Na Anitta. Que música que ela tava cantando? Joga o celular. Era um axé. Era um axé. Foi no ensaio do bloco dela. Você acredita? Aí ela falou, nossa, senso passou longe, né? Ela falou? Falou. E se acerta. Eu acho que ela ainda pegou o celular e deixou ali, ó. Não devolveu na hora, não. E se acerta, machuca. Nossa, não é? E assim, se você é fã... Se acerta ela ou qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa. Mas vamos lá, tia perdão. Imagina, se joga assim, como que um fã vai ver a gente, por exemplo, gosta da gente. Aí vê a gente na rua, joga com uma pedra. Mas a gente pega no ar. Aí devolve. Aqui, não. A gente dá raquetada. Pega no ar e vende. Aqui com os três. É verdade. Imagina. Vê de longe. Vamos ver o vídeo rapidinho da situação? Dá tempo? Vamos ver, senhor. Vê o vídeo. Pirou minha cabeça e o coração. É bem isso. Feito bola. E era um celular, perdão, dos bons. E era aquele maiorzão, né? O que se pega. Jogar celular. Jura? Jura, né? Será que foi brincadeira de alguém? Sabe? Falar, é, tchau. Sabe? Sem brincadeira, sem graça. Não precisa que alguém vá jogar o próprio celular. Pegou e deu, fez capuz. Não vai jogar o próprio celular, gente. Bom, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Aí sou mais o Vando, que a turma jogava calcinha, pelo menos, né? E ele devolveu com pêssegos. Tinha um ponteiro. Tinha um ponteiro, deu ver com pêssego. Tinha todo romance ali. O Berto Carlos se joga a rosa do pessoal também, né? Pelo menos é rosa, né? Espirudo, né? É uma cheira. Aquela rosa. Pinho. Aquela cara dele de fafica e queira. Será que ele vai fazer isso esse ano? Vai. Como que será que estão os preparativos? Estão os preparativos? Ai, eu tô louca pra saber. Tá logo ali, né? É. Já estamos no dia 1º de fevereiro. Logo ali. Aí teve alguém que também escreveu. Como é que você passou a virada de janeiro pra fevereiro? Fazendo conta. Ai, gente. PTU chegou. Nossa, ser lindo. Bom, é flã de abacate com hortelã. É a tia que vai, ó. É a tia, né? Ficarei. Flã de abacate com hortelã. Olha que refrescante. Ai, que delícia. Eu amo abacate. Você vai adorar. Eu gosto de ser desse lado. E o Levi fez uma mesa linda, 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 linda. E hoje tá calor, menina, então. Nossa, né? Tudo que até lugar. 40 graus, né? 40 graus. Tá quente que soa. Não temos gravação. Eu vou chorar de saudade de vocês à noite. Ai, meu. Hoje a gente não vai ficar até as 10 juntos. Como? Como você? Outro dia chorando, molhar o travesseiro, né? Ah, sim. Ai, tão gostoso que até as 10 e meia da noite com vocês. Vai sonhar com a gente, você vai ver. Só que falou isso. Vai sonhar com a gente, eu vai com o Jackson. Vai parecer nós três, só sei do thriller, assim, ó. Do quarto. Será que a Letícia da produção sonhou comigo, menina? Sonhou? Ela tá tão doida com os ingressos do Rebelde, a Letícia daqui da produção. Ela sonhou que eu tinha ingresso e ela não. Vocês também querem ir? Não, eu não tô nessa loucura, mas virou um caos mesmo, viu? Virou, né? Virou uma guerra esses ingressos do Jornalista. A Ariane da maquiagem, que aí, tadinha. Igual da Sandy Júnior. Uma guerra, de campista, de pior ainda, viu? Hoje tamo bom. Até amanhã, ainda bem que eu curtia. Ah, não, a gente ia tomar. Vinha pela tela. É, o celular. A pedra. Até já. Até já. Tchau, até já. Intimidade da Miss. E aí, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.